O NJ está de volta e a gente está beirando o recesso escolar. E com isso, a gente vê com mais frequência, sobretudo no meio do ano, uma prática antiga que pode ser muito perigosa. Soltar pipas com cerol ou uso da linha chilena. Na tentativa de coibir os acidentes e até mesmo mortes, a Câmara de Jacareí aprovou uma lei que proíbe o uso desses materiais aqui no município. Nesse dia, acabando de sair da escola, eu queria parar na pracinha, para andar de bicicleta, porque está brincando, porque a gente sempre ficava um pouquinho lá. Aí eu peguei a bicicleta e fui andar um pouco distante de onde estava o parquinho ali. E eu não tinha visto as crianças passando o cerol na linha, que a linha estava esticada de um pote para o outro. Aí eu não vi, passei com a bicicleta e aí eu só senti cortando a linha, tipo, simplesmente passando no meu pescoço. Um momento de lazer no fim da tarde quase tirou a vida da estudante de arquitetura, Raila Fernanda. Tudo por conta de uma combinação perigosa, mas ainda muito comum, a mistura de cola e vidro, que resulta no cerol, que costuma ser usado por crianças, adolescentes e até adultos na hora de soltar pipas. Em Jacareí, a Lei Municipal 4.085, de 1998, proíbe a fabricação, facilitação e comercialização deste material. E recentemente, os vereadores do Poder Legislativo da cidade aprovaram por unanimidade um complemento para esta lei. Agora está proibida também a fabricação, facilitação e comercialização da linha chilena, a União de Óxido de Alumínio e Quartzo Moído, que tem o poder de corte quatro vezes maior que o cerol. Lucimar Ponciano, vereadora que propôs a alteração da lei, argumenta que a educação é a melhor forma de combater este crime e que a ideia é trabalhar a conscientização nos bairros. É possível a diversão sem colocar a vida de qualquer um em risco. A gente vai fazer várias oficinas, vamos fazer, assim, encontros lúdicos nas comunidades, para que eles também sejam protagonistas dessa corrente do bem. Isso aí. Se você quiser ter acesso a esta lei, que foi aprovada aqui pela Casa, ou a tantas outras, você pode entrar no site www.jacarii.sp.leg.br. Lá você vai encontrar todas essas informações. E a gente está vivendo dias mais gelados, né? E mesmo que o inverno oficialmente ainda não tenha chego aqui no Hemisfério Sul, para explantar o frio, muita gente costuma doar agasalhos. E a nossa equipe foi conhecer um projeto muito bacana. E você vai conferir essa história agora. O frio chegou e os termômetros já atingiram a casa dos 10 graus aqui na cidade. Mas junto com o clima gelado, tem algo que está aquecendo o coração de quem passa pela região da Prainha, próximo ao bairro Jardim Flórida. Um varal bem no meio da rua. Pode até parecer estranho, mas o propósito é simples. Ajudar. E qualquer pessoa pode colaborar, seja doando ou recebendo. Não tem segredo nenhum. Quem pode, traz um casaco ou uma peça de roupa em bom estado e pendura aqui no varal. E quem precisa, escolhe um e leva para casa. A iniciativa de montar um varal solidário aqui em Jacareí foi da Alessandra, que num dia frio decidiu dar aquela olhada no guarda-roupa e viu que poderia ajudar o próximo de um jeito bem simples. Doar roupas de inverno para quem não pode comprar. Então isso serve não só para o morador, principalmente para os pais que estão desempregados, família que não tem condições hoje de estar comprando mesmo roupa, porque é caro. E aqui não tem moleza não. A Alessandra colocou a família toda para trabalhar. E a filha dela já entendeu a importância de ajudar o próximo. É só de você imaginar que tem gente passando frio, essas coisas, e dá uma tristeza. Então é muito bom você poder ajudar o outro. O Milton ficou admirado com o projeto, já deu sua colaboração e torce para que outras pessoas apoiem a iniciativa. E apareça mais gente que está fazendo esse trabalho, que é muito bom. Meu Deus, não é para ninguém. Vale a pena ajudar o próximo então? Nossa, demais. É tudo. Nos dias frios, nem todo mundo tem a sorte de ter uma blusa quentinha. Mas você pode fazer a diferença. Afinal, é sempre uma boa hora para doar. Então, varão dia e noite. Você pode vir em qualquer horário. Tanto trazer a doação, quanto vir buscar as doações. Tá aí, ajudar sempre. E por falar em ajudar, após realizar a campanha do agasalho, como é de costume todos os anos, a Câmara de Jacareí entregou essas peças nesta semana a uma instituição. Com a chegada do frio, tiramos do guarda-roupa todos os nossos agasalhos e algumas vezes não usamos boa parte deles. A Câmara Municipal de Jacareí, através do programa Viva Bem, arrecadou as peças para doar a Associação Fênix. É um programa de extrema importância por conta da necessidade que a gente observa hoje. A Associação Fênix atua no bairro do Rio Cumprido há quase 10 anos e atende mais de 500 pessoas, entre elas mais de 300 crianças e adolescentes assistidos pelo programa. As 155 peças doadas recebem um destino ainda mais especial. Depois de distribuídas entre os moradores do bairro, as doações vão para as pessoas em situação de rua. A gente sabe que agora está muito frio, né? E as pessoas que estão em situação de rua precisam bastante. Então, a gente pede para que as pessoas doem, né? Porque é muito importante para a gente. A Associação Fênix se tornou um refúgio para os moradores que se encontram em situação vulnerável. As diversas oficinas e ações realizadas aquecem mais do que os corpos, mas também pequenas vidas, como a do Yuri. É bom a gente doar para as pessoas do bairro do Rio Cumprido com agasalhes, comida. Inclusive, esse livro que eu estou lendo é uma doação daqui da Fênix. Entendeu? Infelizmente, é cada vez mais comum vermos informações relacionadas ao abuso contra crianças e adolescentes nos noticiários, né? E o mais preocupante ainda é saber que a maior parte desses agressores são integrantes da própria família ou amigos próximos. E denunciar é fundamental para quebrar este ciclo de violência. Jacareí possui uma rede protetiva que visa acolher e dar voz a essas vítimas. 50 denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes todos os dias. Esta é a média registrada pelo DISC-100, o DISC-DENÚNCIA, um número que pode ser ainda maior, pois muitos casos não são levados à justiça. Outra constatação preocupante é que a maior parte desses agressores são integrantes da própria família ou amigos próximos. Romper este ciclo de violência física e psicológica é fundamental. Portanto, ter uma rede protetiva eficiente e políticas públicas que atuem diretamente nesses casos é essencial. Em Jacareí, o projeto Escutar para Proteger, que é articulado com as secretarias de saúde, assistência social, educação, tanto em esfera municipal quanto estadual, defensoria pública, poder judiciário, ministério público, delegacia de polícia e conselho tutelar formam uma rede que tem por objetivo dar voz, acolher e apoio a essas vítimas. Essa vítima que acessa qualquer um desses equipamentos, ela vai ter uma escuta inicial, que é uma escuta espontânea, feita pelo profissional que a atende, onde a vítima faz um relato breve da experiência que ela teve, do que ela viveu. A partir desse momento, é agendado, é feito um contato para agendamento da escuta especializada. A escuta especializada já é uma parte do processo que vai gerar um documento que vai extrair da vítima todos os elementos que são importantes, relevantes, para entender o contexto em que a violência aconteceu. A escuta é realizada cuidadosamente por psicólogos. A partir dela, são definidas as ações que serão tomadas, de acordo com cada situação. Se houver necessidade médica, a vítima ainda é encaminhada à UPA para ter acesso à profilaxia pós-exposição, uma medida que precisa ser tomada num período máximo de 72 horas para reduzir o risco de infecções sexualmente transmissíveis. O projeto ainda está em construção. Há detalhes que ainda precisam ser lapidados. Tanto é que uma comissão foi instituída para ver os avanços e falhas dos trabalhos, mas a coordenadora do Conselho Tutelar de Jacareí, Edilamara Water, frisa que o destaque do programa é o cuidado de evitar o processo de revitimização, quando a vítima tem de repetir seu depoimento em detalhes inúmeras vezes. Foi instituída uma comissão que é composta por representantes do Conselho Tutelar, da assistência social, da saúde, da educação, e a gente se reúne mensalmente. A oportunidade é que a gente vai discutir o que existe de positivo, o que houve de negativo, o que deu certo, o que deu errado, para poder fazer melhorias desse projeto que constantemente está sendo construído. E o positivo é justamente a questão de estar preservando essa criança e esse adolescente de uma revitimização, porque quando ele é escutado uma vez só, sem a necessidade de ficar reproduzindo, isso para ele vai contribuir muito positivamente. Para que situações de abuso sejam coibidas, é necessário ficar atento a alguns sinais a serem analisados nas crianças, como mudanças no comportamento, de repente, proximidade excessiva de alguém, comportamentos infantis repentinos, silêncio predominante, alterações em seus hábitos, enfermidades psicossomáticas e até mesmo queda na frequência escolar. Portanto, se você desconfiar de alguma situação estranha, procure analisar, conversar com a criança. E caso fique comprovado que houve violência, não se cale, denuncie. É isso aí. E a tradicional festa junina do Jardim Primavera já começou. E além de bolinho caipira, milho verde e barraca de peixinho, neste ano também tem música ao vivo em todos os fins de semana. Chegou a época do ano mais feliz para muita gente. Isso porque quando a gente coloca bolinho caipira e vamos na mesma frase, quase ninguém resiste. A festa junina do Jardim Primavera, por exemplo, acabou de começar e já está assim, cheia de gente. O Miguel, por exemplo, tem só 12 anos, mas acompanha a festa há 10, não perde nenhum ano. Miguel, você gosta de vir aqui na festa junina? Gosto bastante, muita comida boa. E a lista é grande. Além do tradicional bolinho caipira, também tem vinho quente, milho verde, pastel, cachorro quente, batata frita, além dos doces, como morango com chocolate e maçã do amor. Uma das festas mais tradicionais da cidade é a festa junina do bairro Jardim Primavera, que está pronta para receber mais de 30 mil pessoas e está na sua 15ª edição. A gente tenta mudar, trazer coisas diferentes. E aqui está uma festa que começou há 15 anos com uma barraquinha de nada. E este ano, com parceria da Prefeitura e da Fundação Cultural de Jacareí, a festa do Jardim Primavera tem algumas novidades, como música ao vivo aos finais de semana. Eu saí da casa dela, acho que brinquei com ela, lembro que foi lindo assim, decidindo aquela hora, tomar uma pra esquecer. E se a festa completa 15 anos, a Roselaine já trabalha aqui com sua barraquinha de doces há 13 anos. Moradora do bairro há quase quatro décadas, ela conta o que a tradição significa para ela. Eu gosto muito, eu fico super feliz de estar fazendo parte daqui, e não tem confusão, não tem briga, todo mundo muito tranquilo, bem familiar, o pessoal pode vir trazer a criançada, fica todo mundo à vontade. Inclusive, a Vitória, que é filha da Roselaine, tem só 18 anos, mas quer aprender mais sobre gastronomia e já está aqui com a sua própria barraquinha, seguindo a tradição da família. Eu fico muito feliz em participar, porque sempre eu tive esse sonho, desde pequenininha eu segui minha mãe, sempre continuei, ajudei ela na barraca, e eu estou muito feliz de estar aqui esse ano. E eu não posso esquecer de falar que participando da Festa Junina, você ainda contribui para o desenvolvimento do bairro e ajuda organizações beneficentes da cidade, como a APAJAC, Associação de Pais dos Autistas de Jacareí. Então, essas festas, o que a gente faz? Tudo que a gente está recado aqui é em prol da associação. Brinquedo para as crianças, ou material pedagógico, que é difícil, que eles têm todo o material estruturado, então são tudo para se ficar, para tudo é importante para a gente. A festa acontece no Centro Comunitário do bairro Jardim Primavera às sextas, sábados e domingos, a partir das 19h, e continua até o dia 7 de julho. Essa festa, a gente participa com a comunidade, né, que é muito, muito família. É uma festa que eu nunca vi uma briga, tem gente da cidade inteira, eu amo estar aqui, todo ano. Isso aqui já é um, como eu disse, como eu falo para todo mundo, isso aqui já é um patrimônio de Jacareí, porque são 15 anos seguidos, então passa muita gente mesmo aqui. Jacareí inteiro, até fora de Jacareí, vem pessoal de São José para cá frequentar, e comer um famoso bolinho daqui também. Que gostoso, né? Festa Junina é bom demais. Bom, e antes de encerrar o NJ, vocês perceberam que a gente está em um ambiente diferente, né? Os nossos estúdios estão sendo, os nossos cenários estão sendo trocados, e logo mais a gente vai trazer mais informação e prestação de serviço para você. E o NJ de hoje fica por aqui, mas não se esqueça de nos seguir em nosso canal no YouTube, o youtube.com.br tvcâmarajacareí, além da nossa página no Facebook, facebook.com.br tvcâmarajacareí. e nos acompanhe também pelo site jacareí.sp.leg.br. Lá você vai ter todas as informações sobre o trabalho do Poder Legislativo Municipal. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus